Darcy, você teve uma relação comercial, um negócio, um combinado com uma pessoa e dentro desse combinado essa pessoa tinha que acertar um determinado valor com você. O negócio aconteceu, mas a pessoa nunca, durante 25 anos, essa pessoa não saudou aquilo que tinha compromissado com você. Sim, foi exatamente isso. Essa pessoa, coloquei algo, um processo na mão dele para que ele pudesse trabalhar em cima e na euforia, no ímpeto, na hora, ele me disse que o dízimo daquilo lá seria me dado. E passou o seu tempo, fiquei sabendo que ele havia ganho, o processo, só que ele não me procurou, eu também não fui atrás, não iria cobrar. Acontece que agora... Nos 52 dias... Isso é o que eu ia dizer. Acontece que agora, na campanha dos 52 dias, eu fiz o pedido a Deus que tocasse o coração dele, que ele me procurasse para poder me pagar aquilo que me era devido. Só uma pergunta, você não tinha mais contato com essa pessoa? Não, nunca mais tive contato com ele. Então, você colocou no propósito, 52 dias, em oração, senhor, toque o coração dessa pessoa, move o coração dessa pessoa. E agora, após 25 anos, essa pessoa, alguém representando essa pessoa, te procura, pede para você o encontro deles, e quando você chega lá, simplesmente a pessoa está com o dinheiro para honrar, te pagar, e o valor não é baixo, é um valor alto. Porque, inclusive, hoje, ele me procurou para testemunhar e para devolver o dízimo dele. Então, eu sei quanto é o valor. Então, 25 anos depois, a pessoa entra em contato, pede para você ir lá, quando você chega lá, simplesmente, a pessoa diz, olha, estou aqui em nome do fulano, para entregar a você, sem volta, está aqui, esse dinheiro é seu. É, pessoal, inclusive, perguntei como foi que conseguiu encontrar o meu celular, né? Porque, inclusive, mandou um WhatsApp para mim, me adicionou, mandou um WhatsApp, dizendo que queria falar comigo. Eu o procurei, e aí ele falou, não, mas hoje os meios de comunicação aí, eles nos trazem aquilo que a gente quer. Então, eu consegui te encontrar, e está aqui, olha, esse dinheiro é para você, não, isto daqui é para você, e não tem volta, ok? E não aceito devolução. Eu, a hora que eu abri, que eu abri o envelope, quase que eu caí das pernas, né? Porque 25 anos depois, a pessoa me procura para poder me pagar. Não, se isso não for Deus, eu não sei o que é. Hã? As pessoas, aquilo que se compromete a fazer agora, não faz depois de 25 anos? E ainda não tem mais contato, sai em busca para localizar e encontrá-lo. Percebe a ação de Deus? Olha o quanto esse testemunho. Senhor, move corações. Senhor, toca corações. Senhor, pode não estar pagando ninguém, mas a mim vai pagar. Senhor, pode não estar acertando com ninguém, mas comigo vai acertar. Dê condições. Abençoa, incomoda. Abençoa essa pessoa. Aí vem cinco. Detalhe. Olha o que ele está falando. Não, não me dá conta, não me dá conta. Não, não. Está aqui, olha. Está o dinheiro, entregou para ele, pagou. Então, resumo da história. Se isso não for ação de Deus, eu não sei o que é. É verdade, não é? Quem vai atrás, procura, tenta localizar uma pessoa para pagar um dinheiro depois de 25 anos? Somente Deus. Darcy me procurou para compartilhar, para testemunhar que ele e a família dele extremamente edificados com isso, por ver uma ação como essa de Deus, e também veio para honrar a Deus e agradecer a Deus pela grande vitória. Um milagre, não é, Darcy? Amém. Eu, igreja, vocês não deixem de acreditar no nosso pai, que Deus é maravilhoso, porque jamais, depois de 25 anos, quem que poderia pensar que essa pessoa iria cumprir com o que me prometeu lá 25 anos atrás? Mas operando Deus, para Jesus.